Não acredito em tudo que falam de mim Que sempre vai ficar aqui Eu perto de você e você perto de mim Não é que eu fiquei Amei outra pessoa além de ti Mas vai com calma aí Pensa em nós, amor Eu não vou sumir Vou te levar pra onde for Amor, confie em mim Eu juro não, vou te iludir Gosto de vaquejar da cachaça e paredão Foi você a vaqueira que roubou meu coração Amor, confie em mim Eu juro não, vou te iludir Gosto de vaquejar da cachaça e paredão Você foi a vaqueira que roubou meu coração Mas vai com calma aí Pensa em nós, amor Eu não vou sumir Vou te levar pra onde for Amor, confie em mim Eu juro não, vou te iludir Gosto de vaquejar da cachaça e paredão Foi você a vaqueira que roubou meu coração Amor, confie em mim Eu juro não, vou te iludir Gosto de vaquejar da cachaça e paredão Você foi a vaqueira que roubou meu coração Tiago Freitas A pegada de Perete 90% apaixonado 2.0 Tiago Freitas Vista seu melhor abraço O seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Vista a choro então de lado Traz o coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço O seu melhor sorriso O que nos espera Esquece a sua melhor roupa Se eu nem vá Precisa dela Ele te abandonou Fora a cilada que você se meteu Eu sou o dever do amor O seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Suas qualidades ele viu defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito E olha Não tô querendo aumentar sua autoestima Passou o teste tenta ser minha menina Em um minuto eu faço que ele não fez Nenhuma vida com você Então se arruma agora pra gente se ver Vista seu melhor abraço O seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a choro então de lado Traz o coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço O seu melhor sorriso A noite nos espera Esquece a sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Ele te abandonou Fora a cilada que você se meteu Eu sou o dever do amor O seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Suas vaidades ele viu defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha Não tô querendo aumentar sua autoestima Passou o teste tenta ser minha menina Em um minuto eu faço que ele não fez Nenhuma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista seu melhor abraço O seu melhor sorriso Aquele que ia cantar o meu Deixa a choro então de lado Traz o coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço O seu melhor sorriso A noite nos espera Esquece a sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Vista seu melhor abraço O seu melhor sorriso A noite nos espera Esquece a sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Amanheceu E eu sozinho aqui no bar saudade da morena Oração doeu Mandei mensagem Mandei mensagem Eu te amo Respondeu Amor Amanheceu E eu sozinho aqui no bar saudade da morena Oração doeu Mandei mensagem Eu te amo Respondeu Que pena Que pena mesmo Que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo Que você Não sobe na garupa Do meu cavalo Eu lembro Quando a gente desconheceu Não tinha casa, fazenda Nem dinheiro Nem dinheiro Pedir pra seu pai Pra casar com você Ele falou que não aceitava Vaqueiro Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o tempo inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer E vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o tempo inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Amor Que é pra gente fazer Amor E é pra gente fazer Amor Que é pra gente fazer É seu Amor Exagerado sim, sou mais você que eu Supremo de olhares e alguns abraços de Deus E o que vai ser de mim? E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, procura, tortura E que se dane a minha postura? Se eu mudei você não riu Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Ele é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei E você E que se dane a minha postura? Se eu mudei você não riu Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando É você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei De usei Oh, 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 oh Diário Freire Vem! Esse é o melhor repertório de forró apaixonado De todos os tempos Tiago Freire 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 Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre E lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Olha que lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Eu quero eu só nascer, de novo aqui, pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre Olha que lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou, minha felicidade Bom demais Tiago Freitas Tiago Freitas Eu aposto um beijo Você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo aí, na proteção do tela do seu celular E você usando a letra aqui no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei Cara do pra sempre, que eu pra sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu bazar, que seu futuro é comigo Eu vou ser em uma casinha, geladeira cheia Tomei de conchinha, depois de uma brincadeira Sabe o que é, tava dando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu gostei uma casinha, geladeira cheia Tomei de conchinha, depois de uma brincadeira Sabe o que é, tava dando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Tiago Freitas Aposto um beijo Que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo aí, na proteção do tela do seu celular E você usando a letra aqui no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei Cara do pra sempre, que eu pra sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu gostei uma casinha, geladeira cheia Tomei de conchinha, depois de uma brincadeira Sabe o que é, tava dando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu gostei uma casinha, geladeira cheia Tomei de conchinha, depois de uma brincadeira Sabe o que é, tava dando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Contos e lembranças espalhadas pelo chão Eu nesse apartamento, sozinho com a solidão Imaginando que você sou em mim E quando me deixou aqui 1h15 da manhã, tomando meu uísque pensando em ti Esperando a mais esperança de te ter comigo aqui O amigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Com fotos e lembranças espalhadas pelo chão Eu nesse apartamento, sozinho com a solidão Imaginando que você sou em mim Imaginando que você sou em mim Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Esperando a mais ser a esperança de te ter comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Já passa, mas não vou deixar a vontade Que eu tenho o passar Meu bem Dinheiro prober Hoje tem só bifumaça Sol de raça Que sabe jogar Vem de milionária No corpo de favela Tu gosta do nosso estilo E da visão que eu tenho Eu te pego de jeito Só não fica apaixonado Eu sou romano É um safado e amanhã não vem Porque quando a saudade bater Vou te chamar pra foder Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse arco, caralho, que é isso? Vai, por quê? Quando a saudade bater, vou te amar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e pina esse arco, é isso? Gostosa, não bota a bota Que solinho é esse, vida? Que isso, amor? Só 10% que elas gostam, viu? A conta certa E eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu venho passar E meu, hein, dinheiro é um problema e hoje Pessoal de fumaça é só de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, só não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não ganho Porque quando a saudade bater, vou te amar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Olha, te boto de quatro e pina esse arco, é isso? Gostosa, não bota a bota Quando a saudade bater, vou te amar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, que é isso? Gostosa, não bota, não bota, não bota a bola Ai, amor Faça um coraçãozinho pra mim, vai O Jesse Concedo, quero uma voz que é diferente Tchau, Freitas Sucesso, promoções 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 Sucesso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.